Na última semana, vários ministros se reuniram em Fortaleza, Teresina, Natal e São Luís para discutir o Plano Plurianual Participativo. Para garantir a participação da sociedade civil dos cidadãos nas decisões sobre o que deve ser prioridade na gestão pública, nos próximos quatro anos, o governo federal instituiu o Plano Plurianual Participativo. O povo brasileiro possa dizer quais são as prioridades no orçamento desse país. O orçamento deverá ser apresentado quatro meses antes de encerrar esse exercício ao Congresso Nacional e o presidente quer mandar um orçamento que a população diga quais são as prioridades. Na última semana, as plenárias foram realizadas no Rio Grande do Norte, na quinta-feira, no Ceará e no Piauí na sexta, encerrando a rodada em São Luís do Maranhão, no sábado. Nós vamos apresentar para o Congresso Nacional o PPA dia 31 de agosto e o Congresso tem que votar até o final do ano. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social fez um pedido para quem der as sugestões não esquecer de incluir no orçamento ações para os brasileiros mais necessitados. Cuidar para que a gente possa atender a quem mais precisa. Aqui atender as comunidades quilombolas, indígenas, atender aqui a população em situação de rua. Além das plenárias estaduais, a população pode contribuir online pelo site No sábado, o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou na plenária de São Luís sobre a importância de todos colaborarem. Para a gente poder, de fato, definir quais são as prioridades de aplicação do dinheiro público.